Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Eu sou o Felipe Luna e hoje é dia de clássico, meu querido. Hoje temos Santa Cruz Esporte, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano. A primeira disputa entre esporte e Santa Cruz, Santa Cruz Esporte, nessa semifinal. É um jogo que, de um lado, você tem um clube que está voltando a ter uma certa relevância, porque está voltando até agora calendário para 2025, e do outro você tem o Esporte, que é o time do Mariano Sosso, que está se preparando para a Série B. Só que tem uma coisa em comum entre os dois times, é que os dois querem ir para a final do campeonato. Por mais que o Santa Cruz esteja numa situação complicada, por mais que o Santa Cruz tenha atingido o seu principal objetivo, que era conseguir calendário para o ano que vem, o Santa Cruz quer sim jogar a final do Campeonato Pernambucano, quer ser campeão pernambucano, porque é a última cartada do Santa Cruz do ano. O torcedor do Santa Cruz, se o Santa Cruz não passar para a final, é o último jogo no Arruda esse ano. Então, promessa de casa cheia, até o momento onde eu tinha visto mais de 28 mil ingressos vendidos, previsão de uns 40 mil torcedores hoje no Santa Cruz, para torcer no mundão do Arruda, para torcer no Santa Cruz. E o Esporte, que tem duas notícias, tá? Uma muito boa e uma muito ruim. Eu vou explicar para vocês essas duas notícias, mostrar a escalação do Santa Cruz, a escalação do Esporte. Vou deixar você atualizado de tudo, tá bom? Para você ir para o clássico, trocar ideia com seu amigo aí na resenha, sabendo tudo o que vai rolar. Ah, antes de mais nada, se não é inscrito, te escreve, ativa o sininho, deixa o teu like, irmão. A gente está próximo de bater 67 mil, irmão. Muito próximo mesmo de bater 67 mil. Agora sim, está faltando menos de 500 pessoas para a gente chegar à marca de 67 mil. E quem sabe, né, velho? A gente poderia bater isso nesse fim de semana. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato. E tem muita gente que está vendo esse vídeo que não é inscrito, porque esquece de se inscrever. O vídeo fica todo dia aparecendo. Cara, eu nem me inscrevi. Acontece isso muito comigo. Então dá uma olhada agora para baixo aí. Se você vê que não está inscrito, o que não quer me inscrever? Dá essa moral para a gente, tá? Eu sei que aqui nem todas as opiniões você vai, com certeza, concordar, porque é normal. Mas tenho certeza que aqui eu falo do teu clube de coração, como do meu clube de coração, respeitando você sempre, tá bom? Então dá essa moral. Quem dá respeito, recebe respeito, com certeza. E se você quer fazer a tua fezinha para esse jogo de hoje, eu vou fazer, tá? Na BetVip, meu querido. A BetVip, que é a parceira do Canal do Luna. É um site de apostas onde você pode fazer ali a tua fezinha. Tem as melhores cotações. Tem um saque também muito rápido para você fazer. Tirar a tua premiação como você ganhar. E outra coisa, meu querido. Você, na sua primeira aposta, no seu primeiro depósito, se você depositar 50 reais, você ganhar mais 50. 100 mais 100, 500 mais 500, 600 mais 600. Você pode ganhar até 600 reais de bônus. Então o link está na descrição. Clica agora. Faz o teu cadastro, conhece a plataforma e faz a tua aposta na BetVip. Lembrando, só para maiores de 18 anos e utiliza uma grana com responsabilidade, tá bom? Ó, sem perder muito tempo, vamos falar da escalação do Santinha? Vamos falar da escalação do Santa Cruz? Por quê? Porque o Santa Cruz, ele vem com o seu time principal, mas tem um grande desfalque para esse jogo, tá? O técnico Itamar Chuli, o tio Chico, né? O vulgo tio Chico, que treinou a semana inteira, não escondeu a escalação, não escondeu o desfalque, chamou a torcida para ir para o treino aberto, ou seja, realmente colocou as armas que tem à disposição, né? Então, para esse jogo, o Santa Cruz vem com, no gol, o William, a zaga, Ítalo Melo e Paulo César. Tem um grande desfalque aqui, daqui a pouco eu falo. Na direita, o Tote, que está jogando muito bem, está fazendo uma boa temporada pelo Santa Cruz. E o Juan Tavate. O meio campo, Lucas Siqueira, Caio Melo e o Matheus Melo. E esse é o grande craque do time, tá? É o melhor jogador do time, é o jogador que pode levar mais perigo à defesa do esporte. Olho no Matheus Melo. Na direita, no ataque na direita, João Diogo. Na esquerda, Tiaguinho, que também está fazendo uma boa temporada. E na centro avança, o Pedro Bortoluso, que também é bom jogador, sabe fazer gols, tá? Desfalques, esse aqui é o principal. Rafael Pereira, ele tem uma lesão, então essa lesão acabou atrapalhando a vida do Rafael Pereira, que é, para mim, o melhor jogador da defesa do Santa Cruz, tá? É o jogador mais experiente, jogador que vem sendo um... Vou colocar que vem fazendo um campeonato regular, tá? Mas é o melhor jogador da defesa do Santa Cruz. O Santa Cruz perde demais sem esse jogador, tá? Do lado do esporte, o técnico Mariano Sosso, ele traz a seguinte escalação, e eu já vou adiantar para você o grande desfalto. Rafael Thierry. Rafael Thierry. A informação que eu tive ontem, trouxe com exclusividade lá no meu Twitter, se você não segue, tem aqui o arroba, arroba Felipe Luna, sim, você pode me seguir no Twitter e no Instagram, para você ficar por dentro de tudo. Rafael Thierry continuou ontem o tratamento da lombar, tem dores na lombar, então ele continua fazendo esse tratamento das dores na lombar, e eu não tenho a informação se ele fez esse tratamento e também treinou, tá? Eu acredito que não. Então, é o grande desfalto do esporte para o jogo de hoje, que vem com a seguinte escalação. Kaique França no gol, que teve a proposta do Internacional e foi rejeitada. Alisson Cassiano, na vaga do Rafael Thierry. E o Luciano Castan. Essa é a defesa do esporte. Na direita, Pedro Lima, fazendo ali sua primeira semifinal da sua carreira, né? Sua curta carreira, como sou um profissional esse ano. E Filipinho na direita. Guarda esse nome aqui, porque essa é a minha preocupação com o Santa Cruz, tá? Fabrício Domingues. Essa é a grande novidade. O Fabrício Domingues, ele não jogou no fim de semana contra o Autos, mas o Fabrício Domingues postou na sua rede social a arte desse jogo. Geralmente, quem posta é quem vai para o jogo, né? Então, Fabrício Domingues joga hoje ao lado do Felipe. E o Alan Ruiz é um meia de criação. No ataque, Lucas Lima, Romarinho e, na centro avança, Gustavo Coutinho. Não se surpreendam, tá? Não se surpreendam se algum desses jogadores de ataque saírem e apareça ali o Barleta, tá? O Barleta que está jogando muito bem. É um grande reforço do esporte. E que nos últimos dois jogos tem três gols. Três gols, cara. E uma assistência. Então, está fazendo um bom início de temporada no esporte desde que chegou, né? Minha grande preocupação do esporte para esse jogo, Felipinho. Porque o Santa Cruz, ele é um time que ele é muito forte do lado direito. Não vou colocar muito forte, mas é um time virtuoso, né? Com o João Diogo, o Matheus Melo cai muito ali também pelo meio. O Caio Melo também apoia. Então, esse lado esquerdo defensivo do esporte, para mim, é a minha grande preocupação. Se o Felipe, que também não é um jogador em marcação, ajudar um pouco mais desse lado esquerdo, talvez o esporte não sofra tanto. Mas essa é a minha grande preocupação, tá, gente? É que o Felipinho, ele não ajude na marcação, como ele não vem ajudando. Ele até ajuda, mas vamos colocar aqui que ele não vem sendo eficaz na marcação, né? Ele não vem fazendo boas partidas defensivas. Ofensivamente, o cara joga muito bem. Defensivamente, é um problema. Minha única preocupação é o Felipinho, porque o Felipinho, ele não consegue apoiar defensivamente tanto. Para esse jogo, cara, eu vou colocar e vou ficar em cima do muro. Já falei nas lives desde segunda-feira aqui com o Caxangá e vou repetir. O esporte é muito favorito para essa partida, muito favorito. Para o esporte perder essa partida, ele tem que fazer a sua pior partida na temporada. O Santa Cruz, por mais que seja um time que esteja empolgado, esteja bem, atingiu o seu objetivo, mas é um time bem limitado, tá? Então, se o esporte realmente jogar tudo o que sabe, o esporte consegue vencer essa partida por um placar com dois gols de diferença. Então, eu vou colocar aqui, por baixo, se o jogo vai ser 3x1. 3x1 para o esporte. É a minha opinião. Posso estar errado, quero saber a tua opinião, fala aqui nos comentários. E, é claro, acabando o jogo, eu vou trazer o pós-jogo com todas as informações para vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Lembrando, ó, estou pensando em fazer uma live pré-jogo. Eu e vocês. Eu e vocês. Sem convidado. Eu e vocês. Então, se vocês quiserem participar do que eu faça essa live, já deixa nos comentários aqui. Bota assim, ó. Luna, faz a live. Luna, faz a live. Que eu vou ver a galera falando aqui e aí eu vou saber se eu faço ou não, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até já. Tchau, tchau. Esse detalhe, tá? Clássico na parte, pelo amor de Deus. Vamos brincar na parte.